Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Tem uma promoção aqui, que é a promoção do... Ter a sua leitura feita ali na tela pela Vandinha, que você tem que fazer um story, mas hoje é diferente. Hoje a gente vai fazer diferente. Pra você participar hoje da... do concurso de sorte da leitura da Vandinha na tela, a gente vai fazer o seguinte, vocês tem que ir lá no Instagram da Darkside Books, porque se vocês aproveitam e conhecem o trabalho dos caras lá, vocês vão ver os livros mais bonitos que tem, e livros de qualidade, livros muito interessantes, vocês vão lá no último, a postagem da Darkside Books. Por favor, Juliano, coloca o Instagram dos caras aí e comenta na última foto. Vim pelo arroba Planeta Podcast Oficial e você automaticamente está participando do sorteio que a gente está fortalecendo aí, marcas que a gente gosta bastante e que vale a pena conhecer, tá certo? Dito isso, vocês serão sorteados e aí semana que vem rola a leitura da Vandinha na tela aqui, tá bom? Eu vou sortear dois, um pra essa quarta e outro pra quarta-feira que vem. Vamos sortear dois. Então a promoção vale até o dia... Pronto. 16 de março. Vamos passar pra próxima. Ah, não, a próxima na verdade é uma pergunta. O que acontece? Um das pessoas que estavam trabalhando com o livro e não fala quem é, se era o editor, se era o escritor, ele sempre... Inclusive, a família, né? Ela só conseguiu parar de se sentir perseguido depois que mudaram. Foi o editor? Ele é um médium também, muito forte, carrega uma mediunidade muito grande. Eles... Ó, a família aconteceu assim. Eles pararam de se sentir quando eles mudaram pra Califórnia. Então, enquanto eles ainda estavam em Nova Iorque ali... A segunda família. E a segunda família. O editor, ele... Quando eu trabalhava de um lado do rio, que era mais próximo da casa ali, ele sentia mal, não conseguia trabalhar. E aí ele foi pro outro escritório dele e aí ficou tudo bem, conseguiu dar prosseguimento no livro. E aí, lá na análise, eles falam alguma coisa sobre a água, que eles não conseguem ir através da água. Eu não sei exatamente como funciona. Você sabe alguma coisa relacionada a isso, Vandinha? Faz a pergunta de novo. Os espíritos, eles travam na água? Eles não conseguem passar? Tem alguma barreira? Sim. Por que a água? Porque a água, no nível da espiritualidade, a água, cachoeira, rio, a chuva em si, ela neutraliza. Então, ela inibe a força negativa. Por isso que a água, ela entra como limpeza. No símbolo da espiritualidade, a limpeza. Rio, cachoeira, é uma forma de se limpar, de tirar as cargas negativas. Porque a água, o poder da água é esse, de tirar toda a quesila, toda a negatividade. Impedir o mal de permanecer dentro de você ou perto de você. O símbolo é um símbolo de um Exu, né? De um guardião aqui, né? Ah, é tipo uma caveira, né? É bem um símbolo mesmo de um guardião, de um Exu. Por isso que na sua casa tem uma cachoeira lá, né? Na chácara, né? É, é pra limpeza. Ou cachoeira que tem que ligar a bomba, né? Pra sair a cachoeira. É artificial, né? Mas resolve, não resolve? Os peixes são de verdade. É verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri